Trabalho de química, enviado. Matemática, enviado. Português, enviado. Beleza. Trabalho de história. Trabalho de história. Eu jurei que ele estava aqui. Olá. Aí, bom. Passou bem a noite? Falei que às 6 horas da manhã abriu as portas do nosso quarto. Fiquei sabendo que o inspetor recebeu uma mensagem falando que tinha algum aluno que estava dormindo no quarto de uma menina. E ele falou que ia atrás do aluno. Estavam comentando aqui. O Carlos veio contar para mim. Sério? Uhum. Ele que comentou, né? Não sei o que não comentou não, né? Não. O Carlos veio comentar comigo. Né, Carlos? Que contaram para você? Então. Uhum. Uhum. Você já vira o site da escola hoje? Deixa eu entrar aqui. Entra aí. Eu vou lá tomar café. Bem, gente. Amo vocês. Entra aqui. Ah, não. O cara não faz isso. Não acredito que ele postar foto. Ah, não. Vem cá. Vamos falar com ele. Vou para a Argentina. Na verdade, não vamos. Vou ficar aqui para a sala. Hum, 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 hum. Ah, mano. Eu vou sentar aqui na frente já porque a aula já vai começar daqui a pouco. Eu preciso ficar mexendo o seu like bem tranquilo. Ah, hum, 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 hum. Hum, 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 hum. O que lindo que tem aqui nessa coisa, professor? De ter Harry Potter para mim, né? O que é na biblioteca? Tem? Ei, você. Por que você fez isso, Eric? O que eu fiz? Por que você postou a nossa foto? Eu não postei a foto de vocês. Não, mas para mim que abriu no site da escola. Do nada apareceu. Não, eu não postei a foto. Eu só mandei para o Carlos. Carlos mandou para a Ana. A Ana mandou para a Júlia. A Júlia mandou para o Micael. E o Micael mandou para o cara que comandou o Leonardo da escola. Ah, então é assim, né, Eric? Assim o quê? Não fiz nada. Ah, tá bom. Tá certo. Não, eu preciso espalhar a foto de dois amigos seus. Beleza. Ah, vocês não são amigos. Não, tá com certeza. Pera aí, mas diz uma coisa. O namoro de vocês é para ser escondido? Se bem que... O Lucas, ele está escondendo o namoro de alguém? Se bem que é o Lucas. Ah, tem uma história... Todo mundo da escola, todo mundo já sabe, né, que a gente está namorando. Todo mundo já sabe, mas não faz diferença nenhuma. Pô, Maria, o Lucas te contou a história da Júlia? Quem é a Júlia? Não sei de nada o que ele está falando, não. Ah, não sabe de nada, né, Sabatinho? Esqueceu do domingo retrasar? Domingo retrasar, não. Esse domingo que teve agora, aniversário da Júlia, festa na piscina... Não sei de nada, não. Não sabe, né? O que ele está falando? Eu esqueci uma coisa no meu quarto, eu vou lá pegar. Não, agora você vem para cá. Não, eu acho assim, vocês são relacionamentos abertos, então vocês têm que contar tudo. Eu acho que vocês não estavam juntos ainda. Domingo que vocês não estavam juntos, se não me engano, então... Mas a festa da Júlia foi top, mano. Nossa, o Tasmina Gata, tio. Cara, eu não sei o que, mano. Eu tenho a impressão que tinha visto o Lucas com uma loirinha. Eu não sei o que... Eric, Eric, eu acho que você tomou muito coquetel, cara. Você bebeu muito, você está imaginando coisa. É, não era o Lucas, não. Eu lembrei, era o Carlos mesmo. Ah, é o Lucas que ficou aqui jogando Minecraft. Ah, está vendo, cara? Eu sou bem de boa, eu sou bem de boa. É, boa eu não sei, mas... Eu não sei com o seu passado, mas agora você tem que ser mesmo de boa. Porque a gente está namorando e a escola já sabe, então... Não precisa ligar para a foto. E a Aliança? Na hora de comprar, né? Olha, a Aliança, a gente está noivo. É. A Aliança, namoro? Vamos com calma, vamos com calma. É isso aí, Eric. A Eric gostou de você muito acelerado, Eric. Se as crianças que me namoraram, eu não vou nem falar nada, mano. Se eu namoro de escola, os amadores.